A igreja de Corinto não mudou a história de uma cidade com milhares e milhares de pessoas. Mas quando você olha para a igreja de Jerusalém, você vê que a igreja de Jerusalém conquistava as cidades inteiras. Havia um poder maravilhoso que ia se multiplicando, ia conquistando assim. Era 3 mil num dia, no outro era 5 mil, no outro dia era 10 mil. É uma coisa explosiva, exponencial, incrível. Muitas vezes eles tinham que explicar para as pessoas que não eram deuses, porque os milagres e maravilhas acompanhavam a igreja. A sombra de Pedro curava, tem noção do que é isso? Botava os enfermos assim, o Pedro passava, a sombra dele passava, as pessoas já estavam sendo curadas. Olha o tamanho do poder, olha a gravidade energética da graça de Deus nesse lugar. Meus amados irmãos, na semana passada nós decidimos que iríamos fazer perguntas difíceis. E a pergunta é, nós somos parecidos com a igreja de Corinto ou com a igreja de Jerusalém? Amar é uma escolha. Eu tenho que decidir todos os dias amar a Bianca. E nós temos que todo dia decidir amar o nosso Deus. Senão o mundo amante vai nos seduzir. A Kriptonita continuou agindo na vida deles. O arrependimento encerra a ação da Kriptonita. Mas enquanto não há arrependimento, a influência dela vem. E as minhas forças estão caindo. O super-homem tinha uma força que nenhum homem tinha. Mas diante da Kriptonita, ele se tornava mais fraco que qualquer ser humano. O crente, ele não é deste mundo. Ele tem dentro dele o Espírito Santo de Deus. Mas diante de algumas coisas que ele vai aceitando na sua vida, ele se torna mais frágil do que muita gente do mundo. E que não faz o que um crente faz às vezes. O que um crente, ele se torna mais fraco. O que um crente, ele se torna mais fraco que qualquer ser humano. E o que um crente faz às vezes. Obrigado.